Oi, tudo bem? Gente, hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês de mesa posta, ó, aqui na praia, tá? Que é um tema mais náutico, um tema mais beach, assim mesmo, aquela coisa leve, com o tema do mar, né, bem verão. O que você acha? Fica aí então que eu vou te mostrar. Ah, e não se esquece de se inscrever no canal, hein? Sempre tem novidade pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, gostou? Ficou fofo, não é mesmo? Então, eu vou deixar o link aqui embaixo de onde eu comprei, as coisas, tá? É bonitinho pra vocês, embora algumas coisas já faça tempo que eu comprei. Mas que bom que você ficou até o final, que bom que você assistiu. E não se esquece de dar seu like, não se esquece de se inscrever no canal, tá bom? Também compartilha, Deus te abençoe muito, muito, muito. Beijo, beijo, beijo rosa.